Olá estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Iniciaremos mais uma aula de matemática. O tema de hoje é volume. Olha o seu redor. Tem vários objetos, todos eles ocupam um espaço no universo. Esse espaço ocupado é chamado de volume. Então, vamos ver alguns exemplos para poder identificar melhor como a gente pode calcular o volume de uma figura. Observe esse cubo mágico. Ele ocupa um espaço e ele também pode ser calculado o volume. Veremos mais adiante. Olha essa caneca. Ela também ocupa um volume. E se eu quiser encher essa caneca de água? Aí eu vou estar calculando a capacidade. Essa capacidade, ela está relacionada ao volume interno do recipiente. Então, qual é a diferença entre o volume e a capacidade? O volume, ele é o espaço que ocupa no universo. E a capacidade é o espaço interno do recipiente. Por exemplo, eu quero descobrir quantos cubos pequenos há na composição abaixo. Ao descobrir a quantidade de cubinhos, eu estarei calculando automaticamente o seu volume. Vamos contar de um em um. Nós temos na primeira linha cinco cubinhos, considerando que cada cubo tem uma unidade de volume. Depois nós temos mais cinco cubinhos, que dão dez. Mais cinco cubinhos. Formei a base, que são quinze cubinhos. Agora a gente precisa subir. Então, vamos ver. Eu tenho quinze, vou colocar mais quinze. Já tenho trinta cubinhos, mas ainda não cheguei no formato da figura que eu quero. Então, vou colocar mais quinze cubinhos. Está faltando alguma coisa, que é a última fileira. Se eu colocar mais quinze cubinhos, eu chego naquela figura original. Então, o volume desse paralelepípedo é de sessenta. Nesse caso, a unidade de volume está sendo utilizada é um cubinho. Então, eu tenho sessenta cubinhos. Será que eu sempre, para calcular volume, terei que ficar contando de cubinho em cubinho? Pensa aí. Deve ter alguma outra estratégia. É o que nós vamos ver agora. Observe esse cubo mágico, que é aquele do início da nossa aula. Eu quero saber quantos cubos formam ele. Para isso, vamos considerar que cada cubinho tem uma unidade de volume. Ou seja, o seu comprimento vale um, a sua largura vale um e a sua altura também vale um. Para calcular o volume desse cubinho, basta eu multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Sabemos que um vezes um vezes um é um. Então, nesse caso, cada cubinho tem uma unidade de volume. Por que eu coloquei u? Porque a gente não está especificando ainda qual é a unidade de volume. Veremos mais para frente. Então, considerando que cada cubinho desse tem uma unidade de volume, se eu quero saber o volume total desse cubo maior, basta eu saber quantos cubinhos eu tenho. Mas, ao invés de ficar contando de um em um, a gente vai ver o comprimento, a largura e a altura desse cubo colorido. Vamos pensar. Eu tenho um em cada lado. Então, eu vou ter a altura igual a 3. Também vou ter o comprimento igual a 3. Também vou ter a largura igual a 3. Acabamos de ver que para calcular o volume, basta multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Então, nesse caso, eu vou multiplicar 3 vezes 3, vezes 3, cujo resultado é 27. Lembrando que eu estou usando u, porque ainda não definimos qual é a unidade de medida utilizada. Agora, lembra daquele exemplo do paralelepípedo em que nós encontramos 60 cubinhos? Então, como que eu calculo sem contar de um em um? A gente vai olhar para o tamanho do comprimento, para o tamanho da largura e para o tamanho da altura. Eu tenho 5 de comprimento, 3 de largura e 4 de altura. Multiplicando esses três valores, nós vamos encontrar exatamente os 60 que nós vimos um pouco antes do cubo mágico. Isso quer dizer que o volume desse paralelepípedo é de 60 unidades de volume, porque eu ainda não especifiquei qual é a unidade de volume utilizada. Bom, estou falando sobre unidades de volume. Existem unidades específicas. Qual é a unidade principal? É o metro cúbico. Existem também os seus múltiplos, que são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. E existem os seus submúltiplos, que são decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Essas medidas de volume, elas estão relacionadas à capacidade. Como assim? Estão relacionadas à capacidade porque nós podemos, lembra da caneca? Encher a caneca de água, por exemplo. Quando a gente enche de água, a gente passa a calcular em quê? Em litros ou ml, que são mililitros. Então, a gente consegue relacionar metro, decímetro, centímetro com litros, com mililitros. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor o que eu estou falando. Se nós tivermos um volume de um metro cúbico, a capacidade será de mililitros. Se tivermos um volume de um decímetro cúbico, a capacidade será de um litro. E se tivermos um volume de um centímetro cúbico, a capacidade será de um ml. Para esclarecer melhor, observem os próximos exemplos. Se existe uma caixa d'água com um metro cúbico de volume, essa caixa tem a capacidade de mil litros de armazenamento. Geralmente, as caixas da casa, elas têm essa capacidade. O leite longa-vida, todo mundo já viu uma caixinha desse tipo. Todo mundo sabe que ele cabe quanto? Um litro, que é a sua capacidade. Isso quer dizer que, ao medirmos o comprimento, a largura e a altura dessa caixinha, nós vamos ter um valor aproximado de um decímetro cúbico. E também, pensa numa latinha. Uma latinha de refrigerante, por exemplo. Ela cabe 350 mililitros, ml. Isso quer dizer que o seu volume é de 350 centímetros cúbicos. Agora, vamos pensar num exemplo prático do dia a dia. O Carlos, ele viu na televisão uma piscina que tinha 10 metros de comprimento, 7 metros de largura, 2 metros e meio de profundidade. Ele ficou bem curioso, porque ele tinha as medidas do comprimento, da largura e da altura, mas ele não sabia quantos litros de água seriam necessários para encher essa piscina. Então, ele pensou, ah, eu já estudei sobre volume e sobre capacidade. Se eu tenho as medidas em metro, eu consigo saber quantos litros de água vou precisar para encher essa piscina. Então, ele fez o seguinte cálculo. Lembrando das medidas, 10 de comprimento, 7 de largura, 2,5 de altura. Para calcular o volume, basta multiplicar essas três dimensões. Então, nós temos 10 vezes 7, vezes 2,5. Fazendo a conta, 10 vezes 7, 70. 70 vezes 2,5, 175. Isso quer dizer que o volume é de 175 metros cúbicos. Acabou o problema? Não. Por quê? Porque achamos em metros cúbicos e ele quer saber a capacidade, ou seja, quantos litros cabem. Então, ele fez a seguinte transformação. A gente sabe que um metro cúbico equivale a mil litros. Ele pegou esses 175 metros cúbicos e multiplicou por mil, que deu o resultado de 175 mil litros. Assim, Carlos chegou à conclusão de que a piscina que ele havia visto na televisão cabe 175 mil litros. Vamos para um exemplo do dia a dia. Acredito que todo mundo já tenha visto uma caixinha tipo essa. Se você observar, aqui diz que cabe exatamente o quê? Um litro. Isso quer dizer que a sua capacidade é de um litro. Mas, acabamos de ver alguns exemplos em que nós podemos relacionar o litro com metros, ou centímetros, ou decímetros. Então, a gente vai medir a caixinha para saber se realmente o volume dá a mesma capacidade que está aqui, ou pelo menos um valor aproximado. Se você pegar uma régua e medir comprimento, largura e altura, eu já medi, tá pessoal? Então, você vai ter os seguintes resultados. 7,2 de comprimento, 7,2 de largura, 19,3 de altura. Vimos que para calcular o volume, nós temos que multiplicar as três medidas. Então, eu vou fazer 7,2 vezes 7,2 vezes 19,3. Já fiz essa conta e sei qual é o resultado, que deu 1.000,512. Como a gente está trabalhando com caixinha, a unidade de medida é centímetro. centímetro vezes centímetro vezes centímetro, nós temos centímetro cúbico. Lembra, a gente está querendo ver a relação do volume com a sua capacidade. Pensa numa situação. Acabamos de ver que a cada 1 centímetro cúbico, nós temos o equivalente a 1 ml. Então, esse valor aqui, ele é aproximado 1.000 centímetros cúbicos, ou seja, 1.000 ml. E 1.000 ml equivale a 1 litro. Por isso que na caixinha, nós temos 1 litro de suco. Assim, finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte ao seu professor. Até a próxima. Tchau, tchau!